Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eusley do Sítio Pessoal, estou aqui novamente Os pássaros seguem comendo aí Bastante Só que eu vim aqui para nós mudar uma coisa Vamos tirar pessoal aqui de cima E vamos colocar no chão Aproveitando que o sol voltou a brilhar para o lado de cá Nós vamos dar uma limpada aqui nessa área Bastante que mata as coisas Vamos tirar esse tratador daqui E vamos colocar o alimento ali no chão Para ver se além de pássaros vem algum outro bicho Vê se vem pomba também, vamos ver Beleza, vou montar aqui e já mostro para vocês Então pessoal, damos uma boa limpada na área aí Está bem claro Frutas Quirera O milho moído, né E vamos ver se a gente consegue gravar alguma coisa Vamos ver se aparece alguma coisa aí O ambiente é esse Na borda do mato, bem na beirinha Coloquei um galho aqui para eles pousarem E depois pular ali Se tudo der certo, nós vamos ter imagens legais aí Torcer para o cachorro do mato não vir e acabar com todas as frutas Vamos deixar aí, beleza? Aparecendo eu mostro para vocês Até mais Então pessoal, bora lá De cara aí Apareceu aquela sabiá vermelha E tico-tico Mas pessoal, aconteceu aquilo que eu imaginava Agora um trinca-ferro Argentino, um bico grosso Você já conhece ele aí Mudando para o chão Mudou também os animais E os passarinhos que apareceram, pessoal Vocês vão ver aí durante aí Que vai aparecer bastante novidade E aí continuou o trinca-ferro E esse aí é o argentino O bico grosso Comendo a maçãzinha Por enquanto ainda tem bastante fruta Tem até um pedaço de milho ali Milho verde que eu coloquei Não está aparecendo na cama Uma juritia apareceu Lá atrás um tico-tico da taquara Uma juritia Sabiá vermelha A noite Chegou a noite E com a noite Olha, ainda estava a sabiá Ainda escurinha A sabiá ainda estava ali Estava escurecendo E ela não tinha ido embora Mas quando escureceu De verdade Olha aí A raposa O cachorro do mato, pessoal Apareceu Para comer forte as maçãs E olha Come de boca cheia Maçã, banana O que tiver de fruta aí Vocês vão ver que ele vai detonar Vai comer tudo Na verdade Colocar no chão As frutas Sem proteção O único problema É esse Ele vem E ele não vai embora Sem comer tudo Pessoal Olha essa goloso E vai carregando Aí acabou Quase tudo já Praticamente as frutas Ficou só o milho Mas tudo bem No outro dia Olha aí Trinca-ferro Apareceu novamente Trinca-ferro Tico-tico Da saco E aqui no canto Olha aí Um jacu, pessoal Uma surpresa para nós Que no tratador alto Ele não foi Eu acho que é pequeno Para ele Como ele é muito grande No chão Ele fica mais A vontade de descer Olha lá Um passarinho Vô lá atrás E assustou ele Esse amarelão aí É o milho, pessoal No chão Aqui ele era Trinca-ferro Comendo com ele Agora ele olhando A câmera aqui Bem pertinho Da câmera, pessoal Bem no detalhe Aí, ó Para a gente Observar ele Trinca-ferro Um casal Trinca-ferro Comendo junto Com o jacu Uma cena Eu acho que Inédita Nunca vista Olha lá Atrás Tem um ratinho Que vai e vem, pessoal Na reta da cabeça Do jacu, lá Olha lá Um camandonguinho Bem ligeirinho Olha só Como ele é rápido Pessoal Deixa o like aí, pessoal Deixa o joinha Comenta Se inscreva no canal Quem não é inscrito Aí o jacu Foi embora E agora, pessoal Outra coisa inédita Que no tratador alto Não existiria possibilidade Esse Nambu aí, pessoal Nambu Guaçu Tenho certeza Que muitos de vocês Nunca viram Nambu Até eu Até eu que tenho aqui Não vejo ele Andando por aí Eu sei que tem Escuto cantando Mas não vejo Já ele vai aparecer Melhor aí Na imagem Junto com a Sabiá A Sabiá não sai dali Ela fica o tempo todo ali Olha o Nambu aí Esse aí é o Nambu Guaçu E a Sabiá Olha o Ratinho atrás, pessoal Esse aí é um Tiedi Tupete, pessoal Que apareceu ali Esse aí Tiedi Tupete As gralhas As gralhas Can-Can Fazendo aquela Algasar Elas foram no tratador alto E foram no chão também Tem uma mão ali O cachorro do mato Não comeu, pessoal Notem que uma mão Tá ali ainda E essa aqui Tá comendo milho verde, pessoal Bem aqui onde eu coloquei O cachorro do mato Também não comeu Pode ver que ela Força a cabeça Pra pegar Agora apareceu Uma Juriti E as gralhas Voltaram novamente E é isso aí, pessoal Obrigado pelo like Valeu Um abraço E até a próxima E aí E aí